Ô Marcelo, tu já viu alguma coisa assim anormal, ou paranormal, alguma coisa que tu, sabe, aquela coisa do, que o povo tem muito medo de cemitério, né? Existe aquele medo formado desde criança, meu Deus, um cemitério e tal, tu já viu alguma coisa assim que você, rapaz, é estranho ali? Na minha primeira semana, eu notei uma coisa estranha. Eu estava conversando com dois companheiros pedreiros assim no canto, a gaveta se abriu sozinha. Valei-me, alguém querendo fugir, ué? Ela quebrou, a tampa dela quebrou. Aí, para mim não era normal, mas para eles é normal. O que eles falaram? Eles me explicaram. Existe o suspiro da gaveta. Esse suspiro faz com que não estoure a gaveta. Ah, vamos lá, os gases, né? É, os gases. Sai por ali. O suspiro. Só que esse suspiro, ele criou água. Por quê? O corpo, quando ele vai se desfazendo, ele cria uma água. Homem, pelo amor de Jesus. Tocou sozinha, viu? Diante de Deus. Eu estou aqui, não se preocupe. Então, o corpo humano, quando ele vai se desfazendo, ele cria uma água. A gordura vai se desfazendo do corpo. Então, essa água, ela vai saindo. Ela vai escorrendo. Tanto é que se você chegar em qualquer cemitério, e você olhar nas gavetas, escorre uma água. E ali é o corpo se decompondo. Isso. E aquela água fez com que tampasse. Então, quando tampou, os gases se criaram. Aí a tampa... Aí a tampa partiu e caiu. Aí você que não estava acostumado com aquele negócio aí. Com certeza, fui o primeiro a correr. Se aperta quem fica, né? Não vou nada. Não vou nada.